Música Já estamos de volta na sua TV Metrópole, canal 26, programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia, agradecendo a você pela sua audiência. E aí André, tá vendo aí a Fufu? Ah, essa aqui é a Fufu? Menina, essa aqui é a Fufu, eu mesmo domestiquei por Ciprops. Ela não foi adestrada, ela foi abestrada por ele. Foi abestrada por mim. Mas que raça é a Fufu? A Fufu, qual é a raça da Fufu? É fuleiragem mesmo. É fufu de fuleiragem. Mas é bonita, assim, uma pelagem muito branquinha, deve passar. É mansinha, não gasta nada. É mansinha? Bem mansinha. André, vê aí se a Fufu é mansinha, André? Olha, ela mostra tudo que faz rinique. Gostou não. Olha aí, vai pra tu ver, olha o que faz rinique, ó. Bicha, é que é que é Fufu. André, quais são os cuidados pra uma pessoa que não tem... Não, não, tô mais chegado nela, André. Uma pessoa que não tem cuidado. Ela já é adestrada? Ela foi adestrada por mim. Vamos ver se ela... Senta. Olha, sabe sentar. Também com o empurrão dele, tá deixando sentar? Deita. Olha. Olha a Fufu. Morreu, morreu. Morreu, vixi. Olha a Fufu. Ai, não. Muito bonita a Fufu. Qual é o tipo de alimentação que você dá pra Fufu? Olha a Fufu, come tudo que a pessoa der pra ela. É, ela come queijo, come tudo, se não comer eu como. Eu dou pra ela, que pega Fufu. Quais são os cuidados que a pessoa que tem com o animal, quais são os cuidados principais pra até com o animal adestrado mesmo, tem que ter aqueles cuidados básicos, né? Porque o mal do dono é falar que o cachorro não morde, mas não morde não, né? Não, é. Os cuidados básicos que a gente tem que ter no treinamento é o seguinte, quando a gente chega na casa do cliente, o cliente, sempre pra ele, todos os cachorros são mansinhos, são no morde, então, quando você entra no cachorro, a primeira coisa que entra na casa do cliente, a primeira coisa que eu faço é olhar pro cachorro, peço ao cliente pra, se for um cachorro, depende muito da raça, porque assim, pela raça a gente já sabe mais ou menos qual a característica do cachorro, tá entendendo? Então, a Fufu tá da gente. A Fufu é igual a dona, né, Fufu? É. Aí, pela raça, a gente já sabe quais são as características do cachorro. Por exemplo, se a gente vai pra um cliente que a gente sabe que aquela raça é um, oferece perigo pra gente, a gente já pede o cliente pra prender e a gente tem um astético que a gente sabe quando o cachorro morde, quando não morde, tá entendendo? Um dos animais hoje que tem, assim, a maior admiração, né, geralmente com pessoas que gostam de praticar esporte, é o famoso Pitbull, né? Você tem, assim, algum conhecimento sobre essa raça? Tenho, tenho. O Pitbull é o seguinte, ele é um cachorro... Ele é cara de criar de laboratório mesmo, né? Não, não, isso é mito, isso é mito. Ele é um cachorro que ele foi, ele foi elaborado a raça, ele foi melhorado a raça pra cães de briga, porque na época as pessoas gostavam muito desse negócio de rir, então ele é um cachorro muito forte, ele é um cachorro que aguenta muita pressão, ele é um cachorro muito atlético, então isso fez ele um cachorro muito brigador, tem uma boca muito forte, mas não quer... esse negócio de laboratório, isso é mito, tá entendendo? E o Pitbull, ele não é um cachorro muito agressivo pra gente, o problema do Pitbull é porque ele é um cachorro muito forte, e aí ele custa muito a morder, mas no dia que ele morde uma pessoa, ele faz um estrago. É um tubarão, né? Então, no dia que ele morde, ele faz um estrago, mas nesse negócio de laboratório, isso tudo é mito. E aquilo que falam sempre do Hot Valley, né, que é um animal que às vezes passam a não conhecer o dono pelo certo tempo, isso é verdade? Não, isso aí também não existe não, isso é mito, é porque assim, muita gente compra cães às vezes de gente que não tem criação responsável, o que é uma criação responsável? É um cliente que compra um cachorro, então ele tem um pedigree, ele tem o cachorro, quando você compra o cachorro de um canil sério, ele vem um pedigree, o que é o pedigree? É um papel que diz quem é o pai, quem é a mãe, quem é os avós, então você sabe toda a carga genética daquele cachorro, tá entendendo? Daquele cão. Então você já tem, você comprando um cachorro de um criador sério, você tem a probabilidade de comprar um cachorro muito bom, que não vai lhe dar problema futuramente. E hoje você já tem um espaço, né, preparado pra atender, pra consultar, na verdade? Hoje a gente tem a Sexpadog, que é um canil. Qual o significado dessa sigla? É Centro de Excelência em Sinotecnia, certo? O que é isso? É um centro de excelência pra cães, pra fazer adestramento, nós temos lá adestramento, hospedagem, certo? A hospedagem lá tem recriação, tem piscina, tem... Quando você for viajar, você pode deixar pra fular, ela vai ser muito bem tratada. Então nós contamos lá com dois adestradores também, além de mim lá. Eu tô na parte da gerência lá, certo? Aí tem pet shop, tem vacina... E veterinário... E veterinário... Fica aonde? Fica aonde, André? Fica na Calcaia, no Guajiru. E foi que foi que idealizou a SEC? Quem idealizou foi o Fernando, o Fernando Torres Laureano. É um empresário... Não é adestrador? Não, ele é um empresário, no rumo de construção, e ele idealizou essa ideia e me chamou pra fazer a parte da gerência. Aí hoje você também tá se preparando, né, pra um... além de ter selecionado nesse evento pra representar o Brasil... Com certeza, nós fomos por esse evento, fiquemos muito bons, ficamos em primeiro lugar, e com isso eu recebi uma passagem pra França, certo? Dá pra levar a... A Fufu, eu acho que não dá pra ir não, a Fufu vai pesar demais. E ela vai tirar a atenção do meu cachorro, ela é muito bonita. É muito bonita, ela vai tirar a atenção do meu cachorro. Com certeza, com certeza. Eu fui passear com ela um dia desse, num bairro aqui perto de Fortaleza. Qual bairro? No Bom Jardim. E um cachorro vira-lata, pegou a Fufu, travou, cravou na Fufu, e cadê soltar? Aí eu tava meio apressado, aí eu ia passando um homem de bicicleta, eu disse, moço, segura minha cachorrinha só meia hora enquanto eu vou ali, o homem olhou e disse, isso aí vai duas horas no mínimo. Aí eu... A Fufu é muito atraente, a Fufu. Eu não levo ela porque vai tirar a atenção do meu cão. Qual é o tipo de animal que é mais procurado pra adestramento, qual é? Rapaz, é todo tipo. Hoje o animal... Antes era mais o pasto alemão, né? É, isso mesmo. Mas hoje é o seguinte, hoje o animal ele virou um bem da família, né? Então, essas clientes da aldeia, outra e tudo, sempre procura a gente pra essa área de comportamento. Esse pessoal de apartamento, eles querem que a gente ensine o cachorro a fazer xixi no canto certo, fazer o cocô no canto certo, tá entendendo? Não destruir as coisas. Então, hoje não existe aquela raça mais procurada. São todas as raças... André, o meu vizinho, o Márcio, tá com um cachorrinho, até falei pra você, né? E ontem a casa dele, chegou agora, tá um pai coruja com um cachorrinho dele e a casa já tá toda cagada. Ele tava lá na casa. Ele vai lhe procurar. Tá tendo o quê? A casa já tá toda cagada. Ele não tem noção ainda, né? Tem que ensinar, né? Outra coisa, assim, que é um mito também, as pessoas às vezes têm esse mito de treinar um cachorro só com seis, sete meses. Isso não existe mais. Antigamente existia muito treinamento no forçamento, que o pessoal forçava o cachorro pra sentar, pra deitar. Hoje não, hoje a gente trabalha por recompensa. Se ele faz o que a gente quer, a gente dá um petiscozinho a ele. Se ele não faz, ele não ganha nada. Então o cachorro trabalha mais alegre. E quanto mais novo você pegar um treinador pra treinar o seu cachorro, melhor. Porque, por exemplo, se o seu amigo que chegou com um cachorro na casa dele, o Márcio, se ele deixar o cachorro... Um mês e vinte dias. É, por exemplo, se ele deixar o cachorro já marcar o território todinho, depois pra gente ensinar ele a fazer no local certo, fica mais difícil, tá entendendo? Só que quando ele chegar, a gente já ir botando as ordens, onde é, ó, você pode fazer aqui, ali não é pra você fazer. Quando você fizer aqui, você ganha um biscoitinho. Então isso o cachorro vai entendendo e ele vai melhorar cada vez mais. Tá vendo, menino? Teu hot vale agora vai ter moral. Pois vai, puxamos o break agora. Gente, vamos pro break comercial. Vamos chamar o pessoal que paga a gente, né? E, Fufu, daqui a pouco a Fufu volta, viu, gente? Daqui a pouco a Fufu vai pular mortal. A gente volta já. Firmeza, mano. Aqui é MC Toca, mano. Tá ligado, mano? A violência tá muito grande, mano. O meu filho, pequeno, MC Toquinha, chegou pra mim e disse Pai, eu coloquei uma banana de dinamite na cadeira da professora, pai. Eu não concordei com aquela violência. Falei, o meu filho tá errado. O meu filho agora vai, nesse momento, lá na escola, Vai pedir perdão pra professora. Vai já, já naquela escola. O menino diz Que escola, papai? Oi, 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 oi.